Façam seu registro biométrico no terminal. Tem alguma coisa zebrada aí. Aqui, o meu entrou, mas não entrou, ele não registrou a presença. Olha aí, o Nath chegou. Está rodando, está lento. Meu Deus, agora deu. Agora deu. Fala, vice-presidente. Pronto. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 1033, barra 2019, no primeiro turno, deputado Inácio Franco. Projeto de lei nº 1043, 2019, em turno único, deputado Tito Torres. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 2.926, 2019, em turno único, de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, que requer seja encaminhada à Câmara dos Deputados pedido de providências para que encaminhe à Comissão as notas taquigráficas de todas as reuniões realizadas pela Frente Parlamentar do Café para subsidiar os trabalhos dos membros da Comissão, tendo em vista a relevância da cultura do café para a gastronomia do Estado. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 5.006, 2018, 5.017, 2018, 5.284, 2018 e 644, 2019. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão e votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase do Ordem do Dia, que compreende o recebimento e a discussão e a votação de proposições da Comissão. Indago os deputados, se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.